Pra você que quer tá sempre aí por dentro do que tá acontecendo no trap, no rap, no hip-hop, meu irmão, tem a playlist Onda Trap, certo? Primeiro link aí da descrição, cola lá que o bagulho tá doido, salve aí distopia playlists, tamo junto ao Daquele Jeito e agora bora pro vídeo! E aí, seus amantes de velocidade, suave moleque, meu nome é Guilherme 13, madafaka, aí vai começar um react boladão, trazendo aí Lennon e 2T, velocidade, produção do Léo do Kiki, olha só que loucura, irmão, vamos ver como é que é que vai tá essa pancada aí agora, um, dois, três e bora, meu filho! Make money forever, forever, bro! Chama todo mundo de laranja, preto e laranja, tipo isso, até as letras, hein? Tá nesse óleo é de nave, sinta e aproveita a viagem, gasta essa grana à vontade, nessa vida louca, data de passagem, clora, sente esse vento na cara, hoje você tá contemplado, tá dando uma vacilada no clip aí E aí, esse, é Tesla, né? Seu! Se pergunta sempre como a tropa louca, se tu quer saber, então 2T vai te contar Vinte e quatro horas, tô trancado no estúdio, nós não tem macete, assim que vem o look empenhado no foco, muito marque, muito primeiro tu planta, depois cola os frutos Falando de ouro, já andei de lata, primeiro foi bote, depois foi trem bala, que berço de ouro, nós não teve em casa pra chegar aqui, eu batalhei na mar E aí, sempre de querem no pé, meu chanel virou imã de mulher, vida de chefe me diz quem não quer, olha no humor de XRE, cara do freio no som L7, passo de 9 a 9 em S-Pet, onde nó passa é foto na pista, me sinto famoso igual a Juliette E aí, sempre acelerando na velocidade, vou de Nike hoje o jacaré vai descansar, mora na régua porque hoje é dia de bar, sempre tenho muito mais dinheiro pra gastar Caralho, é só motão mano, louçada, variada ali do 2T, hein A cara do problema, o bigode na trena, pode botar pé que nó ganhou na mega cena No pescoço é várias grama, nó gastou sem pena Cês tão rindo, mar crocodilo, nunca feito paiena Várias espécies no bolso, tem onça, tem peixe, tem várias de lobo Mico dourado, é dedeira de ouro, Gucci na cinta, fivela de couro Ferragamo, nó nem conhecia, mas agora eu porto Antes é Lulia, vi, nem me via, hoje nó é o foco, rolé de moto Rolé de carro, não foi no clonado que eu lancei a pés Pusse pra foto, eu estei do lado, vários de raça, várias de sangue Passando na Globo, nó brindando a vida enquanto aumenta a fama É dia de show, parece dia primeiro em Copacabana Só clarão no céu, tudo muda no instante Ilumina de Braddock, bala igual traçante Nó conquista tudo e pra nóis isso é interessante Tropa deixa Hulk igual Beca, nóis é a gigante Nó não tem Rolex, mas tem grana pra de um Se quiser até bater mais, basta pra nóis é comum Morar num triplex, que é melhor que Cancun Mas tu tem que ser sagado, pra tu não ser só mais um Nossa, toma, L7 Imagina que hoje o jacaré vai descansar Tô na régua porque hoje é dia de baile Sempre tenho muito mais dinheiro pra gastar Nossa, mano, olha esse carro Chique Avelado chique, filho Um baseadão no L ali, eu vi, tá? Gabriel Camacho Toma, filho Nossa, Seara, se é louco, família Que trampo bolado, hein, mano Nossa Senhora 2T chegou, mano Boladão com vários flow Lançou a refrãozada aí, mano Muito chave, tá ligado? Chegou em vários flow ali O Lennon com várias comparações ali, tá ligado, mano? A gente vai dexavando aí os pontos desse som aí Muito foda, que beatzão do Léo do Kiki, mano Que evolução aí nos beats Cê é louco, filho Ave Maria Se eu não me engano, eu lembro da época que ele começou a fazer os beats Não sei se ele começou faz, tipo, uns 2 anos, mais ou menos assim Eu acho que eu vi essa época aí, mano Caralho, que chave, beatzão brabo demais, mano Os moleques desenrolaram o som E esse clipe aí, mano Gabriel Camacho na direção, o bagulho já é doido Se tivesse nome aí, irmão Já pode saber que o videoclip vai ser Pancada daquele jeito E aí, acho que eu vi a notícia De que esse carro aí é um Tesla E é o primeiro Tesla aí que aparece No Trap BR aí, ó Isso aí é importante dizer também Porque esse carro aí é o futuro do movimento, né, irmão Bagulho chave demais Trampão sinistro E vamos dando aquela olhada e aquela comentada nos pontos do som aí Demorou? O verso que começa aí é o 2T, mano Eu gostei bastante da melodia aí que ele fez, tá ligado, mano? Ele fala, dando esse rolé de nave E senta e aproveita a viagem Gastam essa grana à vontade Essa vida louca nós tá de passagem Chave, mano Loura, sente esse vento na cara? Hoje você tá com trem bala Gosto muito dessa vida cara É tanto money pra gastar que não acaba, mano Tá dizendo que tá na fartura sinistra Mais ou menos nesse sentido Regaçou ali na impostação de voz também, né, mano A identidade da voz dele também é da hora, mano Gostei bastante desse verso aí do 2T, irmão E na rima seguinte aí, mano Ele faz já um esquema de rimas aí A, B, C, B Mais ou menos nesse sentido aqui Porque a terceira linha, ela tem uma rima interna, assim Por isso que é um C Porque seria um A, B, A, B Mais ou menos nesse sentido, ó Se liga aqui, ó Ele fala É, eu vou na Nike, saco e pago tudo à vista No dinheiro porque eu tenho muito pra gastar Invejoso se pergunta Sempre como a tropa lucra Se tu quer saber, então o 2T vai te contar Então meio que vou na Nike, saco e pago tudo à vista É, no dinheiro porque eu tenho muito pra gastar É aí que rima Invejoso se pergunta sempre como a tropa lucra Se tu quer saber, então o 2T vai te contar É aí que rimou, tá ligado? E no padrão rimaria meio que a primeira linha E a terceira ali, saco e pago tudo à vista Aí a terceira linha foi Invejoso se pergunta sempre como a tropa lucra Invejoso se pergunta sempre como a tropa lucra Tá entendendo, mano? Mais ou menos nesse sentido Por isso que eu falei que é um A, B, C, B Esse é o esquema de rimas aí Achei boladíssimo E também junto com a rima interna, certo? E olha esse flow aqui que ele faz na sequência também Que ficou muito chave, ó É louco, mano Achei muito, muito chave, mano Chegou pesado E mais pro final do verso dele aqui também Ele faz uma comparação bem sinistra aqui, mano E ele fala Sempre andei de que nem no pé Meu chanel virou imã de mulher Vida de chefe me diz quem não quer Rolendo morro de XRE Cara do freio no som L7 Passo de nave e a novinha se perde Onde nós passa é foto na pista Me sinto famoso igual a Juliette Chamou a Juliette aí do Big Brother aí, certo? Cê é louco, comparação pesada E aí depois vem o refrão dele Que ficou muito chave também, mano E depois vem o verso do Lennon Que, mano, também chegou destruindo, mano E ele fala assim, ó A cara do problema e o bigodinho na trena É... Pra quem não sabe é o bigodinho na trena É tipo o bigodinho na régua, tá ligado? É bem o bigodinho feito, alinhado É mais ou menos nesse sentido assim, tá ligado? Pode botar fé que nós ganhou na Mega Sena No pescoço é várias gramas Nós gastou sem pena Cês tão rindo Mas crocodilo nunca peidou pra hiena Nossa, que metáfora boladíssima, irmão E na sequência aí também Ele já faz uma outra ideia aqui Que é bem sinistra Uma rima interna aqui também E ele fala Várias espécies no bolso Tem onça, tem peixe Tem várias de lobo Mico dourado, a dedeira de ouro Guti na cinta, a fivela de couro Ferragamo, nós nem conhecia Mas agora eu porto Antes ela olhava e nem me via Hoje nós é o foco, mano Caralho Teve essa ideia de Ferragamo Nós nem conhecia Mas agora eu porto Antes ela olhava e nem me via Hoje nós é o foco, mano Fatality, irmão E ele faz uma comparação aqui também No verso dele Que ele fala Nós passou na Globo Nós brindando a vida Enquanto aumenta a fama Em dia de show Parece dia 1 em Copacabana Acredito eu que seja Pareceu o Réveillon, tá ligado, mano? Tipo, muita gente Assim, o bagulho Parece uma festa Enorme quando tem show deles É mais ou menos Nesse sentido, tá ligado? E esse final aqui Do verso do Lennon Também chegou destruindo tudo E ele fala assim, ó Nós conquista Tudo E pra nós Isso é interessante Tropa deixa Hulk Igual o BK Mas é gigante Acredito que seja uma Referência do BK Gigante Um bagulho mais ou menos Nesse sentido Nós não tem Rolex Mas tem grana Pra ter um Se quiser Até pra ter mais Gastar pra nós É comum Morar num triplex Rio é melhor do que Cancun Mas tu tem que ser sagaz Pra não ser só mais um Nossa Terminou essa daí Naquela pancada Naquele Tom Como ele e Jones Pesado, mano Cê é doido E depois Vem o refrão aí Do 2T Pra poder, mano Finalizar esse som aí Tá ligado, mano Que trampo foda Beatzão aí Do Léo do Kiki Será que foi ele que mixou? Não Foi Johnny Monteiro Estúdio Papatones Rio de Janeiro Daquele jeito, mano Pesado Produção do musical Aí do Léo do Kiki Parabéns, Léo Fiquei muito feliz Com seu beat, mano Que foda E se tem esse aí Nesse nível aí Já na música Imagina os outros Que não tem ainda Que não foi lançado ainda Vixi A visão além do alcance Aqui, meu irmão O movimento é esse Certo, rapaziada? Que trampo foda Videoclipão foda Todo mundo ali De preto e laranja As letras em preto e laranja Também as cores combinando Tá ligado? A imagem muito clima Todas as imagens Que foram filmadas Todos os inserts Da rapaziada ali Fazendo uma pose Na frente do carro E fazendo as master Também, tá ligado? Tipo, cantando Assim, pá Muito, muito sinistro Mano Gabriel Camacho Destrói Cê é louco Bagulho Não tem nem Palavras Certo, meu irmão? Satisfação aí Lennon Satisfação 2T Léo do Kiki Gabriel Camacho Trampo redondo 100% 6 nas músicas Em alta Certo? Certo? Não tem nem o que falar Irmão O movimento é pesado Parabéns aí Por mais um som E você que tá vendo Isso aqui no YouTube Mano Fica esse convite bolado Você aí dá Que ele confere Que ele fortalece E lá, mano Lennon E 2T Velocidade Produção do Léo do Kiki Demorou? Essas são as minhas Considerações E se você curtiu Tudo esse react Essa análise E essa resenha aí Deixa o like aí No vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade Seus motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento Ele acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais react Sim, em breve Tem mais análises Daquele jeitão Moleque doido É nóis É nóis É nóis É nóis